Eu me esforço tanto. No capítulo anterior, Nazaré saiu de cena. Não, 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 você tá brincando. Nina está confinada na kitnet badge depois de ser eliminada pela Carminha. Será que vem vingança por aí? E tem clima de romance no ar. O Olavo deu um presentinho pra Laura. Eu nunca tive um vestido tão lindo. Você já me conhece há muito tempo e você sabe que eu sou generoso, não sabe? A Bebel ficou com ciúme e resolveu dar o troco. Você só manda em mim quando está pagando. Só que agora eu não posso, estou ocupada. Na prova do protagonista, ícone fashionista, a Carminha levou a melhor. Está no ar o reality mais novelão da TV brasileira. Danilo e Marcos foram os mais votados e coube a protagonista, Carminha, a decidir quem é que sai de cena. Claro que a Laura ia inventar alguma armação pra evitar que seu principal aliado fosse eliminado pela Carminha, né? Sabe o que eu pensei? Eu não posso fazer nada, não adianta. Não adianta ser legal, inventar a história, não adianta. A mulher não vai com a minha cara mesmo? Se fizer alguma coisa vai ser pior. É, por você não tem jeito, é perda total. Mas você pode chegar nela. Eu? É. E aí ela foi plantar uma sementinha antes do Marcos entrar em ação. Ontem, quando foram pro show, a senhora me desculpe falar assim, mas... Ele comia a senhora com os olhos. Ai, gente, mas a Carminha é tão esperta. Será que ela caiu nesse papinho? Gostoso. Pena que eu demorei pra perceber isso, né? Eu fico sem jeito pra caramba. Você sabe, eu sou super tímido, né? Relaxa, vai. Aí, tá vendo? Agora até eu tô na dúvida. Quem é que tá seduzindo quem? Quem tá enganando quem? Ai, meu Deus, gente, que dupla, viu? Eu gosto mais de mulher normal, sabia? Esse negócio de modelo, muito certinha, muito perfeitinha, não sei, não. Pra mim, mulher tem que ser assim, de verdade. Mesmo que tenha um pouquinho de celulite, né? Essas meninas muito magras, assim, dá uma aflição. Eu te chamei aqui pra fazer uma baguncinha, assim. Mas eu também te chamei pra propor um negócio. Um negócio grande. Uma parceria. Quero te fazer um homem rico. Acabou a michurucada. Tá pronto pra ficar rico? Comemora? Fica fria. Tá na minha, tá comendo na minha mão. Tá apaixonadinha por mim. Olha, olha lá, hein? Tô te falando, a mulher tá fissurada, pô. Vai por mim. Tô te falando. Tá sentindo firmeza mesmo? Tá dominado. Será que o plano desses dois deu certo? Quem será que a Carminha vai escolher pra sair? Danilo ou Marcos? Enfim, chegou a hora da revelação. Oi, gente, como é que vocês estão? Chegou a hora de mais uma muralha. Danilo, me conta, como é que você tá se sentindo? Olha, eu tô com a cabeça fervendo. E você, Marcos, tá confiante? Não é qualquer um que me derruba fácil assim, não. Tá pensando o quê? E chegou a hora da verdade. Vamos ver quem foi o escolhido da Carminha. Quem sai de cena hoje no É Tudo Novela... É o Danilo. Você deve estar satisfeito. Saiba que cada vez sinto mais raiva de você. Olha, se deu bem, hein, Marcos? Ah, boa sorte na vida lá fora, Danilo. Muito grato. Você é um anjo. Na última hora, eu resolvi vir. Vai ser fácil. Eu errei. Porque eu fui vaidoso. Porque eu fui cego. Eu fiquei magoado. Eu nunca aceitei as regras deles. Eu nunca. Eu aprendi muita coisa. Ah, coitado do Danilo. Mas é como diz o ditado, né, gente? Quem cava a cova pro inimigo e cai, destrói os corações. E não é que o plano da Laura deu certo. A Carminha caiu no papo do Marcos e eliminou o Danilo. De ontem pra hoje, uma aliada da pesada. Nosso time, ó, ganhou carne fresca. Uma aliada que vai ajudar. E muito. E também segue firme o romance secreto da Laura com o Olavo. Assim, segredo é mais excitante, né? Há muito tempo que eu não transava assim. Minha filha, você é um furacão. Eu não tive muitos namorados na vida, mas eu gosto daqueles assim que são carinhosos antes, mas que na hora há um pouco de grossura me deixa louca, sabe? Sabe o cara assim que domina, que mostra quem manda? A bebê é o que se cuide, né, gente? Segura até o homem, hein? Porque o que mais tem por aí é vagabona querendo levar o que é da gente, é ou não é? Ó, afrontosa ela, hein? Adora de farmácia, brancazinha. Quero o Olavo só pra mim, vai ser meu. Só meu. Já consegui tirar tanta coisa daquele bofe, agora só falta essa, tirar aquela minhoca do caminho de Olavo. Resumindo, a Laura tá quase pedindo música no Fantástico, gente. Teve o rolo com o Danilo, já se envolve com o Marcos faz tempo, agora tá com o Olavo. É, não tá pra brincadeira não, viu? Coração de mãe, cabe muita gente. Tu não presta, tu não vale nada, né? Só tô mulher ideal, confesso. Tu é minha ordinariazinha, isso sim. Gostoso, reconheço. Gostoso? Mas eu tenho que pensar assim, o que eu ia ganhar com isso? É, porque você sabe que eu tenho princípios, né? Oh. E eu não tô a perigo não, porque, homem, eu já tenho o meu. É, né? Pega fogo, casarão. E parece que tá pegando fogo mesmo, hein, gente? A Tereza Cristina tá de olho no Crow porque ela acha que ele tá vivendo um romance. Você acha mesmo que eu não sei do seu romance secreto? Eu sei, eu sei sim. Só não sei quem é o bofe, porque eu ainda não me interessei em saber. Eu não tenho ninguém, nem por que mentir pra... E se eu não gostar da peça? Ou você tira o dito cujo da sua vida, ou eu tiro você do meu testamento. Eu não tenho nenhum romance secreto, nem léssico-léssico, nem taca-a-taca, nem nada. Me engana, Crudoaldo. Me engana, que eu adoro. Com vossa licença. Hora da janta. Segura. Se der pra segurar. Infelizmente, não deu pra fazer um banquete, mas depois do sanduíche, a gente se delicia com outras coisas. Trouxe um vinhozinho pra gente comemorar. Vamos brindar aqui. Deixa eu ver. Para. Ao nosso amor. Que ninguém jamais irá saber quem é. Se der pra segurar. Segura. Fora! Não. Não, por amor de Deus, dona Caminha. Não faz isso. Para com esse teatrinho. Não faz isso. Para, garota. Você era uma cobra. Uma cobra enrolada nos meus pés. Mas agora acabou. Você vai pro olho da rua. O dia começou no casarão com a galera curtindo uma manhã de cuidados com a beleza. Primeiro eu vou tomar um banho bem relaxante. Vou passar uns cremes pra ficar bem linda. Manter a máscara facial. Manicura e pedicura já alcançaram o estágio do esmalte. Eu vou ficar rica. Muito rica, gatinha. Milionária. Vai parar o Brasil. rica. Massagem, unha, escovão. Querida, isso aqui tá bem ruim. Trabalho em 9.2. Enche a banheira pra mim, por favor. Mas faz daquele jeito bem gostoso. Coloca aquelas coisas todas dentro. Faz a banheira daquelas quando eu olhava. Pobre! Eu queria entrar dentro. Eu quero me sentir uma rainha. Todo mundo lindo e relaxado, mas eles nem imaginavam o que vinha pela frente. Só que eu já desconfiava da Nina desde o começo. Você lembra disso, não lembra? A gente tem que confiar mais na nossa intuição, viu? Do jeito que ela conquistou cada um aqui, eu ia ser voto vencido. É que chegou o dia da Nina voltar pro casarão. Agora eu tenho que voltar pra aquela casa e eu não tenho a mínima ideia do que me espera. Pode estar tudo como era antes, ou eu posso ser escurraçada de lá, feito um verme. Vai ser um salto no escuro. E olha como é que ela recebeu a notícia. Alô? Oi, Nina. Tudo bem? Como é que você tá aí? Olha, chegou o dia de você voltar pro casarão, viu? Jura? Ai, que ótimo. Olha, Nina, você falou que não sabe o que te espera no casarão. Então eu vou te dar um spoiler. Você vai voltar imune, mas é segredo, tá? No momento certo, a gente revela. Tá, um beijo. Valeu. É hoje, Carmen Lúcia Moreira de Souza que a sua casa vai começar a cair. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Vocês não sabem o prazer que vai ser ter a Nina de volta no casarão. Eu tenho que ter frieza pra usar as armas na hora certa. É um tiro só que tem que ser na testa. Não posso dar chance pra nenhuma manobra dessa mulher. E essa é a minha chance. A minha única chance. Oi, gente. Ai, meu Deus. Você não devia ter vontade. Agora, vou ter que te dar uma lição, né? É, minha filha, a parada é de cachorro grande. Meu medo é de levar uma mordida. É, meus caros. Agora é fato. A casa caiu. E é claro que a Carminha não gostou dessa história, né? E declarou guerra de verdade. Traste. Eu e você. De novo. Como nos velhos tempos, lembra? Eu e você. Só nós duas. E de novo, eu vou te mandar pro inferno. Só que dessa vez você não vai sair de lá. Dona Carminha, a senhora deve estar equivocada. Eu não sou quem é. Você estava indo muito bem, garota. Parabéns. Tudo isso aqui, debaixo da minha asa, do meu lado, se fazendo de minha amiga. Era isso que você queria, não é? Você estava só esperando pra cravar a faca nas minhas costas. Pra quê? Pra se vingar. Vingança? Era isso que você queria? Tá certa. certíssima. Certíssima. Eu, no seu lugar, teria feito o mesmo. Teria feito o pior. Teria feito o melhor. Mas a vida não é justa, minha filha. O mundo é dividido em perdedores e vencedores. E mais uma vez eu venci. Como você mais uma vez perdeu. E vai perder sempre, minha filha. Porque você nasceu pra perder. Eu vou acabar com você! E o que você acha que você vai conseguir fazer comigo? Nada! Sabe por quê? Você não tem estômago. Agora eu vou acabar com você. Que loucura, gente. Essas duas vão se matar lá dentro. Você não me assusta mais. E eu também não estou mais aquela criança. Eu vou... Eu vou acabar com você, Carminha. E pra suavizar o clima, nada melhor do que uma brincadeira de criança. A prova do protagonista foi PixConde. Quem conseguisse ficar mais tempo escondido da produção no casarão era o protagonista da vez. Hum, essa foi por pouco. Passou direto. Olha, de raspão. Nossa, esse aí se escondeu bem, hein? Eu não posso ficar escondido o resto da vida, né? Olha, quase. Você vai me matar. Eu não estou conseguindo aspirar direito. Cala essa boca, senão eu vou matar você de verdade. Não. Vou lá. Saudá. Vou lá. E aí? Malandro é malandro e mané é mané, né, gente? O Foguinho conseguiu ficar escondido por mais tempo e é o protagonista da vez. Vamos falar com o pessoal pra descobrir quem vai pra Muralha? Fala, galera! Chegou o momento difícil. Vambora pros votos de hoje, tem Muralha pra ser formada aí. É uma bandida perigosíssima! Não, Carminha, você não pode votar na Nina. Ela tá imune. Mala! Aliás, eu cheguei à conclusão que essa daí não tem serventia pra nada mesmo. Ela não passa de uma chantageista! É que é difícil pra mim, né, que você tem berço, né? É falsa de nascença. Eu já tive uma conversa bem franca com ele. Foi o suficiente. Aliás, olha só, eu te troco até pela orelha de boca, tá? Pelo rabo de boca. É isso mesmo. Ela anda muito abusada. A única coisa que importa é que eu não quero. Eu não quero essa mulher aqui dentro. A manga de neve tá virando bruxa. E os dois mais votados foram Ellen e Tereza Cristina. Pro inferno, todos vocês! Vocês duas disputam uma única vaga no casarão. E quem decide é o protagonista Foguinho. Boa sorte, meninas! Tá fazendo muito mal em me subestimar. E agora, gente? Ellen ou Tereza Cristina? Quem será que sai de cena? Bom, a gente descobre no próximo capítulo. Tô te esperando. Combinado? Beijo, gente! Tudo vai acabar bem. Minha venha. Ontem, quando foram pro show, a senhora não disse que eu vim falar assim, mas... O início era com os olhos. Olha, eu tô com a cabeça fervendo. Qualquer dúvida, derruba a face, senão eu tô pensando tudo. Qualquer dúvida, derruba a face, senão eu tô pensando tudo. Eu só consegui tirar tanta coisa daquele bato, agora só falta essa. Tirar aquela minhota do caminho de olá. Infelizmente, não deu pra fazer um banquete, hein? Mas, depois do sanduíche, a gente se delicia com outras coisas. Não posso dar chance pra eu ir na loja dessa vida. Essa é a minha chance. Minha única chance. Oi, gente. E eu também não estou mais daquela criança. Eu vou... Eu vou acabar sem você, carlinha. Eu vou acabar sem você. Até aí.